E hoje é o dia dos pais. Juliette vai fazer uma surpresa emocionante para seu pai. E durante sua passagem no documentário, Juliette se emocionou bastante ao reencontrar o pai. Ela queria reunir todas as famílias para matar a saudade quando ela estava lá em Campina Grande. Então ela tinha planejado tudo, o hotel, a comida, fechado o hotel só para a família dela. Mas ela ficou muito triste porque no dia que a família toda ia se reunir, todo mundo fez o teste. E o pai e o irmão da Juliette acusou positivo para a Covid. Hoje em dia os dois estão fora de perigo e já estão curados da Covid. Mas a Juliette ficou muito triste porque ela tinha compromissos aqui em São Paulo e no Rio e outras capitais. Então ela teve que voltar e não sabia quando voltava em Campina Grande. Mas essa angústia está prestes a acabar. Juliette agendou um novo retorno para Campina Grande para passar o dia dos pais com a família e as festas de final de ano. Então vamos aguardar mais novidades. Eu posto aqui para vocês no canal 1900. Então não saiam daí, já deixa aquele super like e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal.